Música De tanta emoção Passei a cerquinha De arame farpado O antigo encorpado Me olhou no espigão Música Na porta do rancho Perente a soleira Uma reina roseira Perfei maranhão A linda roseira Rosas vermelhas Puxava a orelha Veio o fujão Passei a saber E fui na cozinha No canto ainda tinha O velho fogão Olhei pra parede Meus olhos pararam E meus pés se caram Fregados no chão Música Fregi na parede Fregi na parede O rosto traçado Cadê nos passados Eu vi em cartão Dentro e a chuva Molhou o repór E fez o retor E com tal perfeição Que feio de criança E burro na mão No colo da santa Segurem as mãos Seus olhos estão Morra adiante de mim Segurando o filho E dando a menção Fechei os meus olhos Fechei para ela Pintada na terra Da minha ilusão Paizinha querida Meu grande tesouro Você é de ouro E não de cartão No mundo onde há Que loucas está Eu sei da sua nada Sem sua proteção Música 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 O que é isso?